Olá internautas conectados no DMTV, estamos de volta com o DMTV, eu recebo hoje aqui nos estudos do DMTV o Alex Santos, empresário e é o nosso assunto de hoje, colchão, é isso mesmo, esse item de extrema importância para a nossa vida, afinal a gente passa boa parte da nossa vida em cima desse item chamado colchão, não é mesmo Alex? Primeiro é um prazer recebê-lo aqui, xará! Muito prazer, tenho a maior satisfação de estar aqui, está tirando alguma dúvida das pessoas que tem alguma dúvida em relação ao colchão e é um prazer! Bom, vamos lá, colchão, a importância do colchão hoje ela é extremamente considerável em virtude de que as pessoas hoje passam boa parte da sua vida em cima do colchão, dormindo, ou seja, é um item por mais que muitos acham que é desnecessário ter esse cuidado, mas sim tem que ter esse cuidado, afinal você dorme, você passa boa parte da sua vida em cima dele, né? Com certeza, e hoje em dia todas as pessoas necessitam de um esclarecimento melhor em relação até mesmo ao seu colchão, é muito fácil hoje adquirir um colchão, porque são só três motivos, ou ele é um colchão de mola, ou ele é um colchão de espuma, ou ele é um colchão ortopédico ou semi-ortopédico. Tendo isso, a pessoa colocou, escolheu o colchão da maneira correta que tem que ser, não vai ter problema, vai amanhecer com um dia bem melhor, vai ter um dia ótimo, porque uma boa de sono é fundamental. E muitas vezes, antes de você estar escolhendo o seu colchão, a gente indica que você está indo no ortopédista, verificar, muitas vezes a pessoa, o que brasileiro que não tem hoje, problema, dor nas costas, né? Dor na coluna. Então, muitas vezes, um probleminha assim que está tão fácil de ser resolvido, um colchão que está mal deformado, entendeu? Um colchão que está bastante tempo de uso, porque hoje em dia o correto de você estar se trocando um colchão é de 5 em 5 anos, é o tamanho do, assim, o ideal para você estar trocando o seu colchão, 5 em 5 anos. Então, é muito fácil hoje, hoje você tem preço, você tem qualidade, você tem bastante opção no mercado hoje. Bom, e o Alex é empresário, trabalha com colchão já há alguns anos, aqui na capital, em Goiânia, ele é proprietário do Mega Feirão de Colchões, que já está completando, e completou 4 anos, né, o Alex? É, 4 anos aí de Vitória, 4 anos aí de cliente satisfeito, então a gente ainda brinca, cada cliente que adquira um colchão nas nossas lojas, mais um cliente satisfeito, mais um cliente feliz Mega Feirão. Hoje vocês têm quantas lojas em Goiânia? Hoje nós estamos com 3 lojas, que se situam no centro, no Balneário e na Vila Pedroso. E vocês também trabalham com site, né, que é interessante a gente falar sobre a venda no site, né? Isso, o site é muito interessante, é uma dica que eu dou para todo cliente em relação a compras. Hoje em dia você tem opção do site, e uma dica que eu dou para todo mundo é que você, você pesquisando, você olhando no site, você economiza em até 40%, porque a compra pelo site é uma compra que você vai estar ganhando até 40% de desconto. Então hoje o Mega Feirão também entrou na loja virtual. Hoje em dia você, em vez de você, você não precisa ir na loja, você entra no site, vê o colchão, pesquisa o colchão, lá tem todas as informações, e o que é melhor para todo mundo é economizar. Então hoje você tem essa opção, comprando pelo site você economiza em até 40%. É uma dica que eu dou para vocês, clientes. As pessoas, para ficar bem esclarecidas, é o seguinte, hoje nós vivemos numa época hoje que tudo se tem na internet, você consegue tudo na internet. Na verdade esse descontão de 40% aí, na verdade, é aquele custo operacional, ou o custo do espaço físico da loja que não é repassado para o cliente, né? Você não tem o desgaste, você tem que pegar um carro, ir até a loja, você não vai ter que pagar no produto englobado naquele custo ali, os custos de funcionário, de energia, de aluguel, enfim, de IPTU, tudo aquilo que o logístico, empresário que você sabe, acaba repassando o preço final para o consumidor e a internet. E você, vendo essa importância, você então colocou o site, a gente está até colocando o site aqui, para as pessoas entrarem no site, lá inclusive tem os endereços das três unidades. E para esse ano, o que você está pensando para esse ano? Está pensando em ampliação, em abrir mais lojas na capital? Com certeza, trabalhando para isso, para poder fazer mais e melhor. Então é onde o Megaferon hoje tem esse intuito de crescer, de crescer, mais crescer, organizado, crescer, fazendo com que o cliente seja bem atendido, onde o cliente vai chegar em uma das lojas, ser bem atendido, ter preço baixo, ter qualidade, entrega rápida. Fazendo isso, não tem um porquê a gente fidelizar clientes, não. Principalmente entrega, né? Entrega, todo mundo. Quem compra um produto, quer receber ele mais rápido. É um sonho que você está comprando, né? Na realidade é essa. Então você quer se realizar mais rápido. E o Megaferon faz isso, entrega rápida. Então, você pode entrar no site aqui, lá você vai obter mais informações sobre o Megaferon de colchões, para você então comprar o seu colchão, para você, enfim. Se você já sabe que colchão você usa, que colchão você quer, já basta você comprar pelo site mesmo. Mas se você quiser visitar a loja, né? Ver, colocar a mão, deitar, pular em cima do colchão, as portas abertas para o cliente, né? É interessante, porque hoje o consumidor, o código consumidor, ele dá muita cobertura em relação ao cliente, para você, hora nenhuma vocês vão ficar na mão em relação a uma compra mal feita. Não, vocês estão hoje acobertados pelo código consumidor. Então está te dando todo um apoio. Hora nenhuma vocês vão ter qualidade, preço baixo. Eu já te falei, vão ter qualidade, preço baixo. E só de você vai ter o trabalho, é melhor você gastar um centavinho de energia ou dez reais de gasolina? Então está aí a dica, o site não somos nós, é o mundo globalizado. É a globalização, né? Olha, Alex, eu queria demais agradecer a sua participação aqui e desejar sorte para você nesse ano de 2013, para que você amplie ainda mais os negócios, reforce ainda mais essa parceria e que, enfim, tudo de bom aconteça para você e, claro, para os seus clientes. Muito obrigado, agradeço a todos, agradeço a você. E é uma dica que fique aí, gente. Só dorme mal quem quer. Hoje nós temos preço, qualidade e produtos excelentes. Até mesmo porque todas as indústrias hoje, elas não têm o porquê, só ganham o cliente. Todas as indústrias hoje têm preço, qualidade, vantagem, pagamento facilitado. E procura o seu ortopedista, tá? Procura o seu... Não tem uma mal noite de sono, não. Não estou falando para você comprar no Megaferon, mas hoje em dia só dorme mal quem quer. A oportunidade está aí de trocar o colchão, de a gente fazer o diferencial no dia a dia. E lá é multimarcas, né? Multimarcas, temos multimarcas. Lá você tem, temos mais de cinco marcas no mercado aí, são marcas consolidadas no mercado. Tem uma entrevista, fica bem. Obrigado, Alex Santos, empresário. E você, ligado com a gente, continue aí. Daqui a pouco a gente volta com mais informações para você. Tchau, tchau. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho